Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, nesse vídeo aqui vou falar aqui para vocês muitas novidades do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar para vocês sobre a Rato Store A Rato Store é uma loja online 100% confiável, caso haja problemas com o produto, eles devolvem seu dinheiro E eles estão vendendo produtos de graça, você paga somente o frete, a fim de atrair mais clientes para a loja Dentre eles um mousepad gamer profissional, um smartwatch LED, fone sem fio e um mouse gamer de 4500 dpi Com alto desempenho em jogos que melhora a sua gameplay A loja também oferece combos gamers, produtos para PS4, tecnologia e produtos com frete grátis Dentre eles um mouse gamer de 5500 dpi, headset, faca do CSGO e um gatilho incrível para quem gosta de jogos no celular Se você se interessou, acesse o primeiro link da descrição Mas enfim, hoje teve atualização de conteúdo 3 do patch 7.1 aí no jogo Porém nesse vídeo aqui não vou falar muito dessa atualização porque eu já fiz um vídeo mais cedo Para quem não viu é bom conferir falando as novidades da atualização que teve hoje no jogo Mas enfim galera, nessa última semana um membro da Epic Games publicou uma parada no Reddit a respeito do modo direto do cofre Que foi o modo que mais fez sucesso no evento 14 dias de Fortnite Para quem não sabe o modo direto do cofre, ele coloca as armas e itens do jogo que estão no cofre atualmente Que não estão nos modos padrões, tá ligado? Como por exemplo, a granada de fumaça, SMG com supressor, aquele secador de cabelo, tá ligado? Esses itens que foram removidos do jogo padrão estão nesse modo por tempo limitado O modo direto do cofre E um membro da Epic Games publicou há 4 dias atrás o seguinte a respeito desse modo Ontem mencionamos que estávamos adicionando tanto granadas de fumaça quanto revólveres no modo direto do cofre E infelizmente, devido a algumas complicações, o revólver acabou não sendo adicionado Também não poderemos adicioná-lo no futuro desse modo Só que ele colocou que se esse modo retornar em algum momento no futuro É possível que você veja ainda mais variedade de armas e itens do cofre O que você quer ver? Porque é o seguinte galera, como eu disse Esse modo direto do cofre coloca itens e armas que estão no cofre Porém muitas, muitas armas que estão no cofre não estão nesse modo, tá ligado? Eles apenas colocaram algumas armas e itens nesse modo Então muita gente reclamou por causa disso E já que eles não conseguiram colocar o revólver Eles pediram a opinião da galera E bom, muita gente mesmo está comentando que quer que nesse modo tenha a arma Zapotron E para quem não sabe, o Zapotron, já falei em vários vídeos Foi uma arma colocada no início do Battle Royale Isso lá em setembro de 2017 Porém, o Zapotron ficou apenas uma semana no jogo Ou seja, 1% bem menos que isso na verdade Dos jogadores do Fortnite e Battle Royale Conseguiram usar o Zapotron E por isso muita gente está pedindo que ele seja colocado nesse modo direto do cofre Então, quem sabe né, no futuro, daqui a alguns dias Esse modo retorne ao jogo E o Zapotron esteja nele Porque vocês estão ligados que Epic Games gosta muito E dá muito valor à opinião da comunidade, certo? Então muita gente comentou que quer ver o Zapotron Então eu não duvido nada que ele apareça no futuro desse modo E vale lembrar né, como eu disse Foi um modo muito jogado pela galera E a galera gostou muito Então é bem possível que ele retorne muito em breve no jogo Fiquem ligados E já que eu toquei no assunto de itens colocados no cofre Itens removidos Tem um item no jogo que foi removido dos arquivos do jogo Ele nem chegou a ser lançado no Battle Royale Mas ele já foi removido Eu estou falando do rastreador de olho da Tempestade Eu tenho imagem desse item Porque galera, ele foi lançado no jogo sem querer pela Epic Games No dia do lançamento da Mochila Jato Quem lembra mano? Isso foi aí por maio mais ou menos do ano passado Todo mundo estava no hype do lançamento da Jetpack né Da Mochila Jato Só que no dia do lançamento do update Eles sem querer acabaram lançando esse rastreador de olho da Tempestade Tipo o Epic Games vacilou muito né A galera não encontrou a Jetpack e estava encontrando esse rastreador Que até então né, era desconhecido por todo mundo Só que obviamente a Epic Games corrigiu esse bug Então esse item ficou cerca de duas horas apenas no jogo Ou seja, só quem jogou nessas duas horas E conseguiu pegar esse item que acabou usufruindo dele né Porque como eu disse Ele foi removido dos arquivos do jogo nessa última semana É pelo jeito né, a Epic Games desistiu da ideia do rastreador de olho da Tempestade E pra quem é curioso né, pra quem não conseguiu jogar com esse item Tipo pra falar a verdade, quase ninguém jogou com esse item Até menos que o Zapata, tá ligado Ele funcionava da seguinte forma Você pegava ele no chão Só que você não usava ele como item normal ou como arma Ele apenas mostrava no mapa a futura safe zone, tá ligado Mostrava a última safe zone do mapa Claro, é um item não tão útil hoje em dia Talvez pelo fato de que pra quem não sabe Uma vez a safe zone no final não se mexia, tá ligado Tipo assim, a safe zone ficava muito pequena E só ia diminuindo Hoje em dia, todo mundo sabe que a safe zone Vai se locomovendo dentro da tempestade Deixando a partida bem mais legal né E talvez por esse motivo Que eles removeram dentro dos arquivos Esse rastreador de olho da tempestade Já que ele seria totalmente inútil Hoje em dia numa partida, sabe Você iria pegar ele E ele iria mostrar a última tempestade Última safe zone pra falar a verdade Só que a última safe zone Poderia estar dentro da tempestade Então o que adianta você saber onde é que ela fica Se você não pode chegar lá e construir uma basezinha, tá ligado Você não teria vantagem nenhuma Então por esse motivo Eles acabaram removendo o rastreador de olho da tempestade Então se por algum milagre Você ou algum amigo seu Conseguiu usar esse item Durante essas únicas duas horas Que ele ficou no jogo Pode-se dizer né Que você jogou com o item mais raro do Fortnite Manos Mas bom gurizada Agora há pouco Um membro da Epic Games publicou no Reddit A respeito do novo sistema de torneios né Competitivos aí do Fortnite Ele publicou o seguinte Olá a todos O Winter Royale Que pra quem não sabe foi um torneio né Foi operado através do sistema de torneios E contou com mais de 9 milhões de jogadores Em toda a América do Norte E Europa competindo Durante os qualificadores de dois dias Estamos muito animados Para realizar mais eventos como este no futuro Proporcionando aos jogadores Oportunidade de ganhar reconhecimento Competindo diretamente com os melhores dos melhores Vimos algumas perguntas sobre o motivo De não haver nenhum torneio agendado no momento E queremos fornecer uma atualização rápida Sobre a programação de torneios no jogo Para os próximos dois meses Durante o mês de janeiro Faremos a transição para um novo sistema de back-end De torneios que ajudará a ativar recursos Como placares de partidas ao vivo Durante eventos Suporte a torneios em várias rodadas eliminatórias E nos permitirá criar uma variedade mais rica de eventos Para manter a experiência fresca e excitante Um número menor de torneios Será marcado no início de janeiro À medida que fizermos a transição Para um novo sistema de back-end E testarmos a nova funcionalidade Mas esperamos que você avance Rapidamente para uma oferta completa de torneios Utilizando os novos recursos Esperamos continuar atualizando o sistema Para oferecer uma oferta mais variada De competições Melhorando a integridade competitiva E celebrando as realizações dos competidores Vocês podem esperar uma comunicação adicional Em torno do competitivo do Fortnite E dos competidores em geral Nas próximas semanas Então basicamente Eles estão desenvolvendo um novo sistema Um sistema melhor Para os torneios competitivos do Fortnite Battle Royale Então para quem aí gosta do competitivo do jogo Acompanha E até mesmo tem interesse Em ingressar no competitivo do jogo Pode ficar bem feliz Mas todo mundo deve saber Que nós né Que somos brasileiros aí Não somente os brasileiros Como também todo mundo Que não faz parte da América do Norte E da Europa É muito mais difícil Ingressar no competitivo do jogo Infelizmente né Eu com certeza Confio demais No competitivo brasileiro Também da América do Sul E ingressar no competitivo mundial Eu confio muito nos pro players aqui do país E eu tenho certeza que eles irão fazer Um bom papel assim que ingressar No competitivo mundial Porque infelizmente né Como eu disse Tem muitas barreiras Que dificultam a galera aqui do Brasil Da América do Sul Enfim de outras partes Que não são da Europa Da América do Norte De ingressar no cenário competitivo mundial Aí do Fortnite Os brasileiros meio que dão um jeitinho deles né De fazer os próprios torneios Desenvolver o próprio sistema de torneios Mas é somente lá nos Estados Unidos E lá na Europa Que realmente rolam os torneios oficiais né Globais aí do Fortnite Então eu espero muito Que além da Epic Games Desenvolver esse novo sistema de torneios Que promete muito Eles também prestem mais atenção Na galera que mora Nas outras regiões do mundo né Tanto na América do Sul Na África Na Ásia Na Oceania Que todo mundo tem a oportunidade né De ingressar nesse Digamos que nesses torneios mundiais Que rolam apenas hoje em dia Praticamente né Pra galera que mora nos Estados Unidos E também pra galera Da Europa Eu espero realmente Que em breve Eu veja alguns brasileiros Representando nós Disputando contra os melhores do mundo né Manos Eu confio muito aí na galera BR E vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião a respeito dessas paradas Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre o rastreador da tempestade Que foi removido Dos arquivos Sobre também o novo sistema né Que eles estão desenvolvendo aí Dos sistemas E campeonatos Do Fortnite E também sobre O modo né Direto do cofre Qual item você quer ver aí Quando o modo voltar No futuro do jogo A Thompson O que cante Deixe o seu item preferido Que está no cofre Aí nos comentários E se você gostou do vídeo Deixe o like também Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Também para eles ficarem sabendo Dessas novidades Ou para um amigo conhecido seu Que por algum milagre né Usou o rastreador De olho da tempestade Que ficou Digamos que duas horas aí no jogo Para ele ficar sabendo Que foi um item exclusivo Pouquíssimos jogadores usaram Esse item aí no Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui